Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patip, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, Roller Champions. O jogo que eu vou lançar hoje pra vocês, ele é de graça da Ubisoft, vai estar disponível pra todas as plataformas. E eu, assim como os criadores, tive acesso antecipado ao jogo, além de ter participado das betas e dos alphas, a gente já vem conversando sobre esse jogo faz bastante tempo, né? E agora que eu vi que eu tô sem câmera, minha câmera tá aqui, ó. A gente já vem conversando sobre esse jogo faz um tempo, né? A proposta é diferente, é um esporte novo, né? Então ele misturou alguns conceitos de futebol, basquete e patinação, que são legais. É uma ideia diferente da Ubisoft, é de graça e vamos conversar um pouquinho sobre o jogo, tá? A partida que eu vou colocar vai ser uma partida que eu fiz com o Lipão e com o Scorpion no meu time, né? A gente tava no mesmo time, contra o Montalvão, o Ragazo e o Lux Salamander, tá? Então é uma partida bem divertida aí pra vocês, que a parada do multiplayer é bem legal, tá? Mas antes deixa eu explicar mais ou menos algumas funcionalidades do jogo. Ele é um esporte, bem padronzeira, mas aqui no menu, né? Então vamos ver as diferenças, ele é um jogo grátis. Mesmo assim, ele tem o Holder Pass, que é o passe de temporada. O passe de temporada, inclusive as coisas estão meio carinhas aqui, não sei se é por causa da conversão, tá tudo bem caro, tá? Nas skins e tudo mais. Mas enfim, comprei o passe pra ver se valia a pena, como é que é. Mas uma coisa bem legal do passe é que você comprando o passe, né? Que ele custa 500 wheels, que são essas rodinhas aqui, né? Então 500 wheels dá 20 reais e você tem já o Roller Pass, o passe de temporada. E o passe de temporada ele se paga, tá? Então ele dá outras 500 rodinhas, ó. Então no nível 27 você pega 100 do Premium, aqui no 19 você pega 100 do Grátis. Aí aqui você pega 100 do Premium no 12, 100 do Grátis no 7 e 100 do Premium no nível 3. Então você tem 5 níveis que dão 100 wheels, ou seja, você zerando um passe, você já tem dinheiro pra comprar o próximo passe, né? Mesmo de graça, você consegue garantir 200 wheels. Então se eles manterem esse padrão, em 3 temporadas você também consegue comprar o passe sem colocar dinheiro no jogo, tá? Você tem uma questão de patrocínios, toda vez que você joga você ganha fãs, que dá pra ver aqui em cima. E esses fãs vão te dar acesso a algumas coisas como patrocínio e também é meio que o seu ranking de jogo, mais ou menos. Não ranking, porque tem o modo ranqueado, né? Quando você vai jogar você tem o parque, que é pra você brincar e treinar. Você tem a partida rápida, você tem... E a partida ranqueada eu ainda não me classifiquei, porque o jogo lança hoje. Então pra jogar a ranked vai ser só hoje à tarde ali, final da tarde. Porque você tem que jogar 10 partidas da partida rápida pra liberar a ranked. Patrocínio, como eu falei, então você ganha... São os desafios diários, digamos assim, né? Então você tem que fazer as partidas, os desafios conforme estão falados ali pra você ganhar os bônus. Tem a lojinha de itens, rotacionando, né? Então todo dia aí muda os itens da lojinha. E tem destaque, né? Capacete, patins, você tem bastante personalização. Afinal de contas é um jogo, mano, praticamente só sobre isso, né? Só sobre personalizar e praticar. E tem uns personagens especiais. Eu comprei a Miralaflor Roja, que é uma das personagens especiais, né? Então você vem com o set do personagem quebrado. Mas você consegue também mexer algumas coisas como ali a sua barrinha, o título que você vai exibir, a animação do gol quando você fizer o gol, né? Os gestos, né? Então você tem como fazer comemorações aí. São gestos que você pode usar, são tipo taunts, né? Você pode usar no meio da partida. E é isso aí. Isso aqui é o básico do jogo. Você vai dar uma navegadinha rápida, mas rapidamente você vai clicar em jogar e vai para as partidas. Certo? Eu antes de colocar a partida com os meninos, eu vou rodar um parque aqui. Deixa eu ver se eu tenho que... Eu vou cancelar o aparelhamento só para entrar no parque, porque parque é só para jogar solo. Quero mostrar um pouquinho dos comandos básicos para vocês antes da gente ir para o game, né? Eu estou jogando no teclado, o jogo é totalmente funcional no mouse e no PC. O básico é, quando você está sem a bola, se você pressiona o botão direito, se não me engano é o B, você dá um tackle, né? Está vendo? Eu dou um socão. Essa é a maneira de roubar a bola dos caras. Deixa eu ver se eu consigo ir ali rapidinho. Espera aí. Ah, não estou conseguindo selecionar. Caraca, espera aí. Vamos, aí. Então, você vai ali na bolinha, né? Então, isso aqui é o tackle, você tem o tackle, né? Além do tackle, se você pressiona duas vezes o botão de tackle, ele se arremessa, né? Isso é bom para você alcançar o cara quando você está meio recuado, meio na emergência. Você tem o chute no ar, você pula e dá o botão, e se você pula e dá dois cliques, ele dá uma voadora de dois pés no cara para roubar a bola também. Então, isso aqui é uma maneira de roubar a bola, tá? Você, obviamente, tem um botão de salto. Você tem, sem a bola, um botão de super salto, assim, que eles chamam de gancho. Isso aqui, para defender o gol, é perfeito. Ele pega exatamente a altura do gol. Os gols são iguais àquele ali, ó. Então, você consegue utilizar esse comando para defender. Ah, tá. A mecânica de passe do jogo é um negócio interessante, tá? Por que é um negócio interessante? Porque a mecânica de passe, você tem que pedir o passe para receber o passe, né? Você não simplesmente joga a bola para quem você quer. O seu colega precisa pedir a bola. Então, é importante que você, sempre que você está em uma posição, você aperte o botão de pedir a bola, né? E ele pede a bola. E é isso. Resumidamente, o jogo é isso, né? É sobre pegar a bolinha e ir passando para o seu time até você conseguir jogar e fazer os gols aí, pontuar para a sua equipe. Na arena, a arena é circular no jogo. Você dá uma volta na arena, você pode fazer um gol que vale um ponto. Se você dá uma segunda volta, você pode fazer um gol que vale três pontos. Se você dá três voltas, o seu gol vale cinco pontos. A partida acaba ou com cinco gols, ou com overtime, né? Ou com tempo, né? Então, dez minutinhos de partida aí, você acaba o jogo. Certo? É isso. Isso é o game. Isso é o básico da jogatina. E agora, vamos para a gameplay. Ah, tá. O jogo está, apesar de ser de graça, ele está com bastante problema de otimização, tá? Então, se a sua máquina não rodar, se o seu PC crachar muito, isso aconteceu bastante ontem no teste. Comigo não, mas meu PC é meio overkill, mas o pessoal reclama muito de FPS, de funcionalidade, tá? Aparentemente, o jogo não está muito redondinho, tá? Mas é de graça. Eu acho que vale sempre o teste, né? E para ver se você curte. E é isso aí. Espero que vocês se divirtam com a gameplay minha do Lipão do Scorpon contra o Lux Alamander, o Montalvão e o Ragazo. Eu acho que foi bem legal. A gente deu bastante risada ontem. Talvez hoje, mais tarde, eu faça a live do jogo do Certo. Obrigado, Ubisoft, pelo convite. Vamos que vamos, que é nóis. Um beijo e tchau. Essa vai ser difícil, que agora os caras ali estão treinando. Essa aqui é a final, não é? É a final do campeonato. Campeonato Mundial. Essa partida aqui vai ser impossível. Agora a gente vai pegar um Pro Player aí, mano. Ele veio na praia, curtiu um pouco o Lipão. Inclusive, estava na praia esses dias, né, Lipão? Estava na praia curtindo, né, mano? Ih, olha aí. Ih, os caras não têm skin. Os caras não têm skin, velho. Não têm skin. Não têm skin. Demais. Ih, rapaz. Então o nome deles vai ser ser skin? Ih, ó, ó, ó. Pra começar, opa. Pode ir, Lipão. Se você passar, eu toco, hein? Eu vou dar uma porrada. Tá lá, Scorpion. Bora, moleque. Tem alguém atrás de mim? Tem, dois. A gente é o time amarelo agora. Agora a gente é laranja. Agora a gente é laranja. Pua, Patifão. Ah, ele pegou. Desculpa. Mandei errado. Caraca. Tô me confundindo. A cor tá me confundindo também. A cor tá me confundindo. Esse moleque tá jogando bem. Tá me dando raiva. Não gosta a gente joga bem, não. Não deixa, não deixa, não deixa. Ah, ué. Mano, eu tô me confundindo real com a cor, mano. Ó, o motovol tá com a bola, galera. Foca nisso. É nossa, é nossa bola. Só pegar. Ah, ele tava no ar, mas a gente não conseguiu pegar. Calma aí. Deu um porradão no maluco aqui. Boa, é isso. Vai, Lipão. Vou tentar ficar na contenção. Tô com a bola. Ai, tomei. Tem um nas suas costas. É, tem dois, tem muita gente nas suas costas. Pode ir, Lipão. Pode ir, Lipão. É nosso tribulador. Toma aí. Danada, Lipão. Tamo junto. Vamos, time. Tem dois na frente. Vai. Sobe, ajuda aí. Vai pro gol. Vamos, time. Vamos, time. 1-0. Será que a gente vai ganhar o campeonato, rapaziada? Ixi, começou. Ixi. Será? Tem grande chance, irmão, da gente vencer, velho. Eu vou lá fazer a pressão psicológica. A gente ganha só no grito, filho. É assim. O pior é que isso daí ajuda, mano. Ajuda os caras. Foi fazer a pressão psicológica deles. Ô, filha da mãe, me deu uma porrada. Olha os caras saindo no soco. Boa, tô com a bola, tô com a bola, rapaziada. Bom, te der o arremesso, eu tô na frente. Pode vir. Ai, os caras tá aqui junto. Ai, tu tava muito longe. Ai, de boa, de boa. Calma, vou pôr a bola. É isso, pode ir, pode ir, pode ir embora, pode ir embora. Ai. Boa. Tá safe aí? Ai. Tá safe. Foi bom, foi bom, foi bom. Tá com ele. Tá com esse errado aí. Calma aí, calma aí. A gente tá com a bola? Tá com o Montalvão ali, ele tá fazendo o jogo lento. Ele tá fazendo o jogo lento. Tá fazendo o jogo lento, mas a gente vai quebrar ele na porrada. Bate no agado. Bate no agado de novo. Ó, agora ele tá lá no Lucky. Tchau, Lucky. Vamos dar espaço. É isso! Pega a bola. Ai, ele pegou de volta. Safado, mano. Lucky é safado, velho. Não pode deixar. Eu vou fazer gol, eu vou fazer gol. Quebrei na porrada. Calma, eu vou dar mais. Eles vão tentar dar mais uma volta. Eles são ousados. Não foi. Nossa. Ele fez o gol de trás pra frente, mano. Ele fez o gol de trás pra frente. Eu também não, mano. Olha. Olha a esquiva dele, mano. Rapaziada, a gente tá indo mal, rapaziada. Nossa, velho. Que pressão, que pressão. A gente ganhou de lavada antes sem levar nenhum gol, mano. Agora a gente vai sentir um pouco mais de dificuldade, hein? O negócio vai ser diferente. Mais difícil. Agora a pressão dos caras pegou em nós, depois desse gol de costas aí, hein? Volta, volta. Traz aí, Lipo. Traz pra... Não! Ai, droga. Eles são muito agressivos, mano. Vamos quebrar uma porrada. É isso! Vai, Lipo. Lipo, tô na frente. Ai. Caraca, mano. Os caras são muito... São agressivos, velho. São brabos. Por que ele tá voltando, mano? Ele tá fazendo a play invertida. Dá pra fazer a play invertida, velho. Porque se dá pra fazer gol invertido, dá pra fazer a play invertida também. Nossa! Tem como você inverter a situação? Ah, tem como inverter, então, mano? Tem, tem como inverter. Não tem um lado certo. É, rapaziada. Mano, eu rolei, hein? Que isso, velho? Não dá pra acertar o montalvão, mané? Boa, time. Matei ele, mano. Matei ele, velho. Lipo, eu tô atrás. Vou te passar. Tô na frente também. Se quiser, pode vir. Ah! Não tá fácil, galera. Tá fácil, mano. Eles estão na play invertida mesmo. Sai, caso. Na play invertida. Ah, vamos começar a inverter também, então, mano. Aham. Nossa! Valeu, Lipo. Você vingou? Me vinguei, mano. Eu vi que ele te bateu. Cara grosso, né? Nossa! Cara, é grosso esse daqui, mano. Cara, eu vou inverter aqui. Eu vou pegar ele de frente. Olha que forma. Que isso, velho? O boneco do montalvão vai muito devagarzinho, mano. Eu erro todas. Beleza, beleza, beleza. Peguei a bola. Tá comigo. Uh! Uh! Vai, mano. Vai, caminho limpo. Vambora. É isso, time. Vai, Lipo. Ai, o que passa? Tá comigo! Ai! Bem na hora que eu passei a bola, velho. O Agasso tá na frente, galera. Vai, Lipo. Vou pegar ajuda com você aqui, Lipo. Vamos lá, vamos lá. Tô pegando impulso aqui contigo também, Scorpio. Vamos lá. Eu tô fazendo gol. Eu tô fazendo gol. Eu tô fazendo gol. Tem que pegar! Tem que pegar! Ah! Meu amigo! Meu amigo! Que perigo, time! Que perigo, velho! Tá doido! Pô, mano. Eu não fiz o gol de novo, mano. Galera, a gente não pode perder não, mano. Eu vou ficar triste. A gente não pode perder, porque a gente acabou se gabando muito antes. A gente se descibeu muito. A gente precisa da nossa reputação isso daí. Cadê a bola? Tá aqui. Ah, o cara bateu, mas eu tava muito sujo, mané. Patife, vai! Pode ir, confia. Já apanhei muito aqui, Patife. Ai! Os caras não erram soco e eu não acerto o soco, mané. É? Levei a bola, toca a bola. É isso. Vambora, vambora. É tu. Uh! Aqui, Scorpion. Aqui. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Pra trás, volta, 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 volta. Mas caramba, velho. Mano, se encontrar alguém perto... Tá com a gente ainda. Tá com a gente ainda. Tá com a gente ainda. Boa, 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 boa. Pode ir pra frente. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ter o na sua frente. Cuidado. Ok. Pode ir. É o gol. Pode ir pro gol. Pode ir pro gol. Vai, vai, vai. Não! Calma aí. Tá de boa, tá de boa. Tô com a bola. Vou fazer dois gols. Ai. Puxa jogar a bola. Puxa jogar a bola. Pute volta. Vai, Lipão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Segundo gol. Vai, vai, vai. Eu tô na frente. Eu tô na frente. Eu tô na frente. Lipão, não erra. Vai, Lipão. Vamos, velho. Tem que respeitar, velho. Que partida, mano. Valeu dois. Joguei. Valeu três. Valeu três gols. Valeu três. Valeu três. É um, três, cinco, velho. Vambora. E eu que errei o gol na cara, velho. Não, mas deu bom. Deu bom. Foi pensado. Foi pensado. É. Foi pensado, mano. A gente ficou dando a volta e implacando três gols. Você viu que eu não errei de propósito, né? Vocês perceberam aqui. Sabia que eu não sei isso. Tô com a bola aqui, hein. Tô com a bola. Vai. Ah, ele pegou. Calma aí. Danada, tá com o H. Tá no chão, tá no chão. Peguei. Tá no chão é bola. É nossa. Consegue passar aí? Consigo, vai. Pode vir. Boa. Ah, que cara sujeira, mano. Sujeira, sujeira, sujeira. Ele tá fazendo invertido aí. Ah, vamo lá. Vamo focar. Caraca, mano. Vamo. Vou pegar a área de frente aqui. Ai, me derrubaram aqui. Me derrubaram aqui. Ah, não. Nossa, apanhei. Deram a volta, deram a volta. Será que eles vão tentar fazer duas? Eles vão dar mais uma volta pra fazer dois gols. Duas. Cuidado. Nossa, eles fizeram duas. Hoje tá lascado. Vai empatar. Tem que voltar pra matar eles. Vou pegar esse aqui. Não deixa, não deixa. Boa, time! Salvaram, salvaram. É isso. Tiro na cara do gol, véi. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eles tão com posse de bola maior que a nossa, hein. Não, cara joga bem. Nossa, joga bem. Olha isso. Tem um dibraudino. É? Eu vou ser zogueiro. Vou ficar atrás. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ah, sério isso? O cara me dibbrou? Ah, eles fizeram. Ó. Sério não, vai, 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 vai. Boa, time! Boa, 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 boa. Nossa, eu peguei a bola e já... Ok. Mano, eu chego a me derrubar no chão pra acabar com eles. Mano, não tá fácil. Tá perdendo, galera. Querendo ou não, a gente tá com mais pontos, mas tão perdendo. É, eles tão com mais posse de bola do que a gente. Tá lá, a bola é nossa. Boa, Patife. Patife, pra mim, Patife. Pode vir. Brilha. Ele interceptou o passe. Ele interceptou. Montar, volta com a bola, hein. Voltou, voltou, voltou. Ele voltou, ele voltou. Eu vou continuar. Tô logo atrás dele. Eu vou continuar de frente. Olha, escapou de todo mundo. Pô, esse cara é muito sujo, mano. Droga, 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 droga. Tô focando. Ó, essa parte daqui. Tomou, 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 tomou. Vambora. Essa aqui tá muito forte, velho. Ai, me joguei no chão e não adiantou de nada. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Só segura. Só segura aqui, nossa. Vai, Patife. Vai, Patife. Ai, tomei. Tem que engançar. A gente tem que pegar a bola. A gente tem que pegar a bola. Não, 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 não. Não, é a última chance. É overtime. Até a gente pegar a bola. O time que tá perdendo tem uma última chance. Ah, eles têm o último gol. É o último lance. É uma última chance. Eles têm que fazer um lance de mais três. Amor de Deus. A gente derruba ele. Eles têm que fazer um lance... Nossa, eles fizeram... A gente vai perder. Eles estão com um negócio ali. Ai. Eles vão empatar. Toma! Caraca velho! Vamos lá. Boa rapaziada. Coma. Pessoas deram sorte. Sortezinha. Que que é isso? Não dá pra acertar o boneco do Montalval velho, que ódio! Ele fica agachadinho, um sabonete velho, que que é isso? Foi boa, foi boa A gente passou um apertinho agora Não foi a mais difícil Não foi assim, meu Deus Ah, eu entendi Foi boa, foi boa